E aí, pra diretoria! O que é isso? Antarctica Litro! Pô, peraí, você é de 600, é boa! Como é que a gente vai chamar essa? Boazuda? Ela vem com vocês com essas piadinhas de duplo sentinho. Que duplo sentinho? Ele falou com você não, ele falou da boazuda. Ah, eu entendi, eu entendi. Olha, esse tipo de brincadeira hoje é da processa. Ah, ela tem razão, peraí, peraí, ela tem razão. Vamos pensar um pouco, peraí. Já sei. Boazona. Boazona pode? Vocês não crescem mesmo, né, gente? Ah, cresce, né? Antarctica Litro, a boazona da diretoria. Se for dirigir, não beba.